Elza Ferreira Lobo, paulista, 71 anos, jornalista e educadora. Então assim, o Genésio tinha toda essa postura ainda muito machista, de que eu tenho que enfrentar essa dor e eu não posso me abater. E os pés dele sangravam, então era uma coisa assim, violenta e ele não queria que fosse passado nada. E à noite ele gemia, porque a dor era muito forte. E aí os companheiros tentavam ver uma maneira de aplacar essa dor, mas era difícil. O que eu acho que a gente teria que estar resgatando dessa vivência toda é que assim, você está no subterrâneo, sem saber o que está acontecendo fora, na medida que você não tem os contatos, mas você está vivendo uma situação nova e que os desafios são muitos. E aí você começa a perceber o quão forte é a solidariedade entre as pessoas. As pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram e que ali naquele momento um procura ajudar o outro, não importa, não tem nenhuma separação por classe social, por tipo de militância, por tipo de organização política. Não, são todos iguais e você tem que estar lutando contra o inimigo comum que está querendo aplacar todos que estão ali naquele subterrâneo. Então acho que essa imagem para mim é a que me persegue, que é muito forte. Obrigado. 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 Obrigado.